A rodoviária de Porto Alegre tem grande movimento no retorno do feriadão. Até o final do dia, cerca de 20 mil pessoas devem desembarcar. Fila de espera por táxis teve demora de até 45 minutos. Campanha Nacional de Vacinação começa com a meta de imunizar 80% do público-alvo. São José dos Ausentes abriga o ponto mais alto do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Quem voltou de ônibus para a capital enfrentou filas por táxis agora pela manhã. A rodoviária acabou colocando 400 ônibus extras, facilitando a saída de 60 mil pessoas para o litoral norte e interior do estado, que estão retornando desde ontem. Chegou ao fim o feriado prolongado. Foi visitar a família. Foi o último feriadão do ano, tá sabendo? Tô sabendo, tô sabendo. Dá uma alegria ou dá uma tristeza agora? Uma tristeza, sem dúvida. E agora é o dia do trabalhador, né? Dia 1º de maio. Mas não é feriadão, não. Ah, pra quem tá na faculdade é, né? É quinta e sexta. Sabe que agora foi o último feriadão do ano, né? Não existe agora só em dezembro. Que pena. Podia ter mais. A fila de passageiros em busca de táxi na estação rodoviária de Porto Alegre era longa. A espera chegou a 45 minutos. Entre quinta-feira e sábado, 60 mil pessoas utilizaram a rodoviária para viajar. Ontem, no feriado de Tiradentes, 30 mil pessoas retornaram. Na manhã de hoje, mais 8 mil. Ou seja, ainda tem gente para chegar. A estimativa é de que mais 12 mil pessoas retornem a Porto Alegre pela rodoviária até o fim do dia. Foram divulgados há poucos números da Operação Viagem Segura, que começou a zero hora de quinta-feira até ontem, feriado de Tiradentes. 17 pessoas morreram nas ruas e rodovias gaúchas. Mesmo número do ano passado, mas com mais dias de feriado. 92 mil veículos foram fiscalizados e as infrações chegaram a mais de 16 mil. Quase 300 pessoas foram autuadas por embriaguez. Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe, com a meta de vacinar 80% da população de alto risco. Fazem parte deste grupo crianças de 6 meses até 5 anos de idade, idosos, gestantes, mulheres que deram à luz há até 45 dias, doentes crônicos e trabalhadores em saúde. Em Porto Alegre, as 55 unidades básicas de saúde têm vacinas disponíveis. Também as unidades de estratégia de saúde em família estão aptas a imunizar a população. Segundo o Ministério da Saúde, o público-alvo chega a 49 milhões de pessoas. A gripe é uma doença respiratória causada por vírus que pode gerar complicações graves e até levar à morte se não for tratada a tempo. A forma mais eficaz de combate continua sendo a prevenção pela vacina. O lançamento da campanha no Estado foi feito no Palácio Piratini. A meta no Rio Grande do Sul é vacinar 3 milhões e 700 mil gaúchos até o fim da campanha, em 9 de maio. A Secretaria da Saúde faz um alerta para dois grupos específicos. Temos algumas dificuldades, às vezes, com as gestantes e por isso nós convocamos as gestantes para que se vacinem e alguns idosos também têm resistência e nós afirmamos que é necessário para a sua proteção e para a sua melhor qualidade de vida. Os estudos sobre o metrô de Porto Alegre serão entregues hoje em sessão pública no escritório do Metropoa, na Avenida Padre Cacique, 290. A reunião será realizada a partir das duas da tarde. A obrigatoriedade é que a construção dos túneis do metrô se dêem pelo método SHIELD, conhecido no Brasil como Tatuzão. A sessão terá a participação do prefeito José Fortunati e do secretário estadual de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, João Mota, além de técnicos das duas esferas. Veja depois do intervalo. Festival Internacional de Teatro de Rua leva cultura aos bairros populares de Porto Alegre.